Nossa, tô me sentindo a própria gata burralheira. Olha esse cabelo. Nossa, olha esse cabelo como está. Será que não tem nenhum produto que deixe ele liso? Mas que volte depois a ser o que era do meu cabelo, né? Hum! Tem uma novidade. Peraí. Bom, o Sete Dias Lise da Labela Lise promete um livin com efeito liso temporário. Ele é de turmalina branca. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar com o cabelo liso, mas ele não vai mudar a estrutura do seu cabelo. Ou seja, se você tem o cabelo cacheado, ele vai continuar sendo cacheado. Se o seu cabelo já é liso, mas com um efeito ondulado nas pontas, ele não vai mudar. Somente por Sete Dias você vai ter esse efeito liso. Ou seja, um efeito cinderela que todo mundo quer, né? Então, se você é aquela pessoa que vive de escova, e no primeiro dia que você faz a escova, fica lindo, e depois nos demais dias fica horrível, esse produto veio pra revolucionar. Vamos ao passo a passo? Ó, já lavei o shampoo suave. Botei a toalha pra tirar um pouco do molhado dele. E agora eu vou passar o produto. Tá vendo? Ele é branquinho e tem um cheiro muito gostoso. Meio frutal. Deve ser da turmalina. Tá? Ele não tem cheiro de formol, essas coisas. Eu botei essa quantidade. Vou esfregar assim na mão. E vou enluvar o cabelo. Pra depois poder escovar e pranchar. Ó, não tô passando muito na raiz, não. Mas, nas pontas mesmo. Que aqui, meu cabelo é... Não é muito liso. Então, aonde você tem o cabelo mais crespo, ou então é mais difícil na hora da escovação, é nesse lugar que você tem que caprichar no creme. Tá bom? E vou tentar começar a escovar. Lembrando que, se você sabe fazer uma boa escova, parabéns, porque eu não sei. Então, eu vou tentar aqui, né? Meu cabelo não é tão ondulado, então não vai ser muito difícil escovar. Mas, o legal é você comprar esse aqui. Se você tem uma cabeleireira que faz aquela escova porreta, da hora, leva pra ela, porque ela vai amar pra escovar o cabelo. E aí E aí Agora, se você sabe fazer uma boa escova, eu não sou uma expert em escovação. Uma coisa que eu reparei foi que em alguns lugares o cabelo ficou meio pesado. Eu acho que foi porque de repente ali caiu muito produto. Então, cuidado quando você for passar o produto. Não exagera não, como eu exagerei, tá? Isso serve de alerta. Olha a diferença. Tá vendo a diferença desse lado aqui? Esse lado, eu só fiz escova e não pranchei. Tá vendo como é que ele tá? O cabelo tá muito bem mais alinhado. Gostaram do passo a passo? Super fácil, né? Eu só não sei fazer muita escova. Mas você se é expert em fazer uma escova, uma pranchinha, vai se dar bem com esse produto. Uma coisa que eu observei, eu não sei se eu passei muito produto ou se meu cabelo absorveu muito produto. Eu senti que ele ficou um pouco pesado. Mas também, né? Olha a juba que a pessoa tem. A pessoa tem uma juba que não tem mais tamanho, né? E olha que eu já cortei o cabelo, né? Mas o que eu gostei, além do passo a passo ser fácil, porque é só você lavar. Eu lavei só com shampoo, não pra ser condicionador, porque o condicionador não alterar a função do produto, que era alisar. Passei o produto, fiz a escova, fiz a pranchinha e esperei. O dia seguinte, lavei o cabelo. Então, hoje é o dia após a primeira passagem. Ele ainda manteve o lixo, né? Ele tem 160 ml, né? É um produto num tamanho bom, né? Esse bico dosador é muito bom, porque na hora que você tá fazendo a escova, você apoia ele em qualquer lugar, aperta, coloca na mão e continua fazendo a escova. Porque se você tiver que abrir tampa, normalmente você vai... você fazendo a escova não dá certo. Já sei que não dá, que eu já tentei. O cheiro dele... É um cheiro assim de floral, com fruta, sei lá. Um cheiro muito gostoso, não arde nos olhos. Ah, não arde. Quem me perguntou, é... Uma colega minha perguntou, que eu falei com ela que eu tava fazendo a escova. Ela, ai, arde nos olhos quando você tá fazendo a escova. Não, gente. Não tem problema de estar criança perto, de arder nos olhos, porque ele não tem formol. Por isso que ele não tem esse problema, né? Por ele não ter formol, ele não arde nos olhos. Ele não deixa aquele cheiro de escova progressiva, porque ele não é uma escova progressiva. Ele é um levin com efeito liso. Esse é o objetivo dele. É que você passe um levin e que você tenha esse efeito liso. Ah, se eu passar e não achar e não escovar, vai fazer o efeito? Testei, não testei, mas acredito que não, porque o calor do secador e da pranchinha é que faz que a turmalina alise o seu cabelo. Então, se você deixar secar normalmente, vai ser um levin comum. Não vai ter o efeito lisão, lisão, entendeu? A vantagem dele é para vocês que são cacheadas e crespas e não querem perder os seus cachinhos. Porque é muito chato, né? Você faz uma escova e depois que você volta do salão, você lava o cabelo e já não fica mais aquele cachinho bonitinho que você tinha. Não, isso não vai acontecer, gente. Não tenha perigo, né? Ele só tem uma vantagem, tá? Você não vai fazer aquela escova e pegar uma chuva e o teu cabelo encolheu, o teu cabelo perdeu os cachinhos, não. Pelo menos na primeira lavagem, você vai manter. Então, dá para dar uma segurada num tempo desse de chuva, né? E o cheiro, né? Ele é um produto branco, então ele não altera a cor do cabelo. Você pode reparar que ele não desbotou o meu cabelo, ele não alterou nenhuma cor. A cor que está no meu cabelo agora é a mesma cor que está do início, entendeu? Então, são os pontos fortes. O ponto que eu achei que para mim foi um ponto fraco foi que o cabelo ficou pesado. Mas é porque, na minha opinião, o meu cabelo absorveu ou eu passei muito produto. Então, não foi culpa do produto, entendeu? Foi culpa da pessoa aqui que não sabe fazer uma escova, entendeu? Mas, mesmo eu não sabendo fazer uma escova, vocês estão reparando que o meu cabelo está liso. Né? Meu cabelo não é assim normalmente, lambidão assim. Não é. Então, é muito legal você... Eu, se fosse você, cabeleireira, eu tinha isso no seu salão. Sabe aquele cabelo difícil de você fazer uma escova? Que tem uns cabelos que você faz a escova e não... Por nada desse mundo, ele fica liso. Ele fica com mais ondas. Então, eu, se fosse você, cabeleireira, eu tinha esse produto no seu salão. Porque aquele cabelo difícil que você... Você até fala para a pessoa, né? Será que não é melhor você fazer uma progressiva? Não, faça progressiva não, amor. Use esse produto que você vai resolver o problema das suas clientes. O cabelo dela vai sair lindo e maravilhoso. Ela não vai ter risco nenhum de sair na chuva e colher, ficar tudo ruim. Vai resolver teu problema. Bom, vou deixar as redes sociais da Labela Liz aqui embaixo. Para que vocês, se na sua cidade não tenha uma rede de lojas onde você encontra esse produto, você possa entrar em contato com eles e estar verificando a possibilidade de compra, né? Ou até aonde tem na sua cidade, tá? A mamãe deixa um beijo para todo mundo. Espero que tenha gostado. E se vocês usarem o produto, vão lá no meu Instagram, no Garota da Mamãe, né? Vocês sabem que todas as minhas redes sociais são Garota da Mamãe. Facinho de achar. E vão lá no meu... Porque eu falo assim, mamãe, usei e gostei. Tá? Coloca a hashtag, usei e gostei. Mamãe. Tá? Então, um beijo. Até a próxima dica. E não se esqueça de acompanhar e de se inscrever aqui no canal. Porque senão vocês não ficam sabendo as novidades que tem aí no momento. Porque isso aqui, ó, veio para revolucionar quem gosta de uma escova bem feita. Eu, esposo e você, fico sempre ligada aqui. Sempre vem novidade. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.